Roupa a secar, sol a brilhar, sentados à beira do mar, tocando para fazer soar Morango, pera, vou provar, de qualquer um eu vou gostar, comendo para saborear Farei tudo bem, para adocicar o som desta canção E eu também, a entoar contigo o refrão Medida certa, em harmonia, juntando com muita alegria, tocando para fazer soar Uhul! Doces parceiros! Foi uma delícia! Não te esqueças da melhor parte!